Segundo episódio da segunda temporada de Corrida das Blogueiras, quem foi pro flop na estreia foi a Vini Freire e a Andressa Keire. Já falei que esse flop foi injusto, que o Vini não devia ter ido para o flop. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, assiste aquele primeiro e depois vem pra esse. E bora, eu vou cortar aqui a parte da eliminação, que a gente já sabe que é a Andressa que vai sair, e vamos direto para o segundo episódio. Bom gente, mais um dia que eu tô aqui, eu tô bem feliz porque eu sobrevivi ontem né, achei que não ia sobreviver, achei que ia dar merda, voltamos. Gente, eu acho essa calça da Kenya muito bonita tá, podem me julgar quem não gosta desse estilo, mas eu acho muito bonito. Vamos analisar os looks, gosto muito do look da Paloma também, esse look da Ju é legal também, eu tenho um macaquinho igual a esse, queria um All Star amarelo igual do Ego. O Ego na segunda temporada ele foi toda com essa identidade visual amarelo dele né, que era tipo a cor da marca dele assim, a cor Ego Oliver amarelo. Então ele trabalhou isso durante toda a temporada. Acho que é isso, gosto dessa calça, desse look, dessa jardineira e deste tênis. Vem se, tô aqui novamente mais um dia para ganhar mais um desafio né, como é de... Será mesmo, será mesmo, olha quem fala muito que eu vou ganhar, que eu vou ganhar, que eu vou ganhar, se ferra depois. Mas então é melhor manter baixas as expectativas para a gente não se decepcionar. Acho né garotas, vou ganhar até o final. É real. Uma pessoa já saiu, hoje vai sair mais uma e eu quero muito que não seja eu, vou batalhar muito para isso não acontecer. Estávamos no grupo mais controverso, mas estamos salvos. Ai quem quer comentar sobre o nosso grupo maravilhoso? Vocês acham que me deram errado no grupo de vocês ontem. Eu acho assim... Não, a gente não se organizou, a gente não se organizou realmente, faltou, a gente se atropelou, mas a Andressa se atrapalhou. Sinceramente, eu acho que ela tem um potencial muito grande, ela é muito carismática, ela fala bem. Só que eu acho assim, mas eu acho assim, você usar desse seu carisma e dessa sua desinvoltura para o mal, porque desde o começo, desde quando ela chegou, ela chamou o pessoal de cobra, ficou pedindo, insinuando que o pessoal deveria cair. Ela conseguiu fazer exatamente, eu falei que ia se tornar para o mundo. E ela ficou falando a todo momento, ai eu quero ser vilã, eu quero ser vilã, eu quero ser vilã. Mas tipo assim... E no fim ela entrou nessa personagem, né, que agora a gente sabe que foi um personagem. Foi uma coisa boa? Talvez sim, talvez não, né? Tipo, talvez não, porque ela levou muito hate na época, as pessoas com certeza não entenderam, eu também na época, gente, fiquei com muita raiva dela. Só que ao mesmo tempo ela é lembrada até hoje, né, enquanto a maioria das pessoas, tipo, as pessoas lembram ali na época e tal, e depois acabam esquecendo, então... Mas eu também não acho que hoje em dia ela seja muito grande por ter participado do Corrida das Blogueiras, até porque ela mudou completamente o lixo dela. Eu acho que ela cresceu muito justamente por ser uma pessoa polêmica. Não, é legal, é o que eu falei, é legal um pouquinho de shade. É legal um pouco, mas não é... Eu vou ganhar, você sabe, né? Sabe o que eu acho legal? Ela já viu com a malinha, ela já tá pronta pra sair. Ela já veio com a malinha pra sair. E saiu mesmo. Quando eu entrei, gata, tipo, eu nem tenho intimidade com ela, nem conheci ela. Tipo, você jogar shade pra uma pessoa é uma coisa. Agora, meu, do jeito que ela falou comigo, se eu tivesse intimidade é uma coisa. Mas, meu, nunca vi menino na vida, tipo... Tipo, de bicho. Não, nem isso, amiga. E esse papo de viado? Até o Felipe e o Eduardo, tipo, eles não são tão assim, sabe, com as pessoas. Tipo, eles sabem, tipo, zoar, mas ir com calma, assim. Meu, falando que aberração é essa. E aí? Hoje em dia, né? Gente, o ponto da torta é que eu tô coçando minhas costas com a caneta. Hoje em dia, eles sabem, né? Mas no começo do canal, também, eles não tinham muito limite, assim. Aí, com o tempo, eles foram aprendendo. Eu te conheço. Ela xoxou todo mundo e ela queria que todo mundo caísse da escada. Caiu o Edu, eu fiquei assim. Falei, amiga, assim. E a Paloma só ri, gente. Ela não abre a boca pra falar um ai. Só pra rir do que os outros estão falando. Por a boca. E quando eu entrei, eu não sabia que ela era concorrente. Sei lá, ela tinha uma cara, tipo, mais velha. Chamou a mulher de velha? Ai, sabe você, aquela cara, tipo, de mulher, mas eu chorei que ela era alguma jurada, alguma coisa. Daí, por isso que eu fui onde ela mandou sentar, entendeu? Gente, assim, eu acho que é sempre necessário ter uma pessoa dessa, porque a gente precisa ter um primeiro eliminado, né? Já pensou se eles falassem, 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 e no fim ela voltasse e o pobre do Fili Freire tivesse sido eliminado? Incluindo nisso, eu queria muito saber qual foi a prova de eliminação. Tá. O que vocês acharam, hein? Mas peraí, a gente tá achando que a Andressa saiu, mas pode surpreender. Mas se ela não saiu ontem, ela vai sair hoje. Falou que saiu no episódio que eu tô falando, gente. Tem que ficar aqui, ó, na humildade, porque senão, quanto mais tu fala, mais tu leva. Quem vocês acham que venceu? Eu acho que é a Vini. Agora se eu for a Andressa, vai ser maravilhoso. Assim, eu sou quieta também. Eu sou muito quieta. É, tipo, no grupo eu ficava muito quieta, cara. Eu sou uma pessoa que falo muito, porém eu não consigo chegar, dar de cara a conversa com você que eu ainda não conhecia e já ir falando e me sentindo, tipo, super amiga. Tem que ter uma intimidade. Tem que ter uma intimidade. Olha, amiga. Gente, mas tipo assim, ela tava sem sutiã, o peito dela tava todo de fora, só eu vi. Ai, gente, o que tem que ela tava sem sutiã? Eu tô sem sutiã também? Eu nem uso sutiã nunca. Eu tô sem sutiã também. Gente, o peito dela tava de fora. Seu peitinho tá coberto. É. Será? Ah, mas acho que isso não é mais uma questão. Mas também a gente tem que lembrar Que o programa foi em 2019 Já faz 5 anos As pessoas se desconstruíram Estou passando pano para o ego mesmo Não sei o que será Eu acho que vai ser recebidos Recebidos quero Recebidos me mandem Vocês acharam minha? Eu não sei o que é assim de mim Desculpa Eu vou botar em você A cara que a Leia olha pra Kenya Aqui ó Tipo Amada, o que você está fazendo? Não sei se eles sabiam que era eu que ia voltar ou não Porque Andressa ontem teve muitas críticas negativas E além do mais Eu tive meu momento de brilhar A minha frase icônica Que ia me derrubar Porém, não today Clichê, né Bem clichê Hoje em dia todo mundo fala isso Mas na época ainda era legal Então vamos passar aquele pano Tô de volta Oi gente Obrigada senhor Nossa, foi tenso Vocês nem nem noção Foi tenso Nós tivemos que gravar 3 stories De 15 segundos Oh meu Deus Nossa, foi muito bom quando o Vini entrou Porque todo mundo se sentiu aliviado Ninguém queria Então eu curti bastante o retorno da Vini Eu acho que ele tem bastante coisa pra mostrar ainda Na competição Qualquer pessoa que voltasse Que não fosse a Andressa Ia estar todo mundo feliz E diferente da Andressa Ele não atrapalha ninguém Meu Deus do céu Que bom que foi o Vini que voltou Dava torcendo demais Pra ele voltar Pra ele estar com a gente Porque ele é muito talentoso Ainda tem aquele plus Da galera não ter assim Se conectado tanto Com a Andressa Gente, a prova Foi tensíssima Muito difícil Tipo, eu tinha que fazer 3 stories Tipo, até 45 segundos 15, 15, 15 Falando por que eu devia ficar E aí Você falou que eu sou bonita Porque eu mereço Primeiramente Que eu tenho um filtro no Instagram Que é meu Aí eu usei isso Ao meu favor E aí Um bordão do meu canal é Oi Oi Manas Vini Freire aqui Aí eu Oi Oi Manas Vini Freire aqui Bem-vindos de voltas ao meu canal Ou bem-vindos a mais um vídeo Não, vou fazer de novo Ficou muito ruim Oi Oi Manas Vini Freire aqui Bem-vindos a mais um vídeo Do meu canal Ó, já posso imitar as pessoas já Meu filtro é Oi Oi Manas Daí eu usei Ainda falei, gente, arrasta pra cima Pra votar em mim e tal E como foi o da Andressa? Ai, tipo assim Ela Ela foi Ela fez uma vibe mais assim Mais triste Ela falou a mesma coisa que ele Por isso que eu digo Qual que era o critério Eles eliminaram Porque ela foi chata E atrapalhou todo mundo No primeiro episódio Porque essa prova do flop Não fazia o menor sentido Eu fiz uma vibe mais tipo Oi gente Então eu tô aqui no flop Mas vocês sabem Que eu já tenho muito Pra mostrar aqui Olá Divos e Divas Oi 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 A gente devia ser o primeiro Gente Pois é Mesmo porque vocês estão incríveis Hoje Olha Gente, olha essa drag Beleza Ô Pabllo Vittar Isso é salto de verdade Fazer show de tênis, Pabllo Não, tá muito babadeiro, mano Eu amei Não, mas gente Eu achei incrível Fiz onda Todos vocês Mentira, bicha Não, todos vocês estão lindos Eu vim convidando com você Obrigada Fiquei com inveja Eu dou amarelo E a Ju também Vocês estão meio que Spice Girls quase Eu sou da Spice Não, tem gente sobrando Tem gente sobrando Você é a empresária das Spice, mana Arrasou Vini, como você tá? Tá feliz? Nossa, eu tô desaliviada Foi quase, hein, mana Foi triste Mas foi bem quase, hein Mas tem um filtro próprio, né, bicha É outra coisa, né A gente tem um filtro, né A gente tem um filtro, mana Arrasou Achei incrível Eu falei, gente Vou usar o meu favor E o que vocês acharam da prova de ontem? Conta pra gente um pouquinho Não gostei Por quê? A gente entendeu por que não, né Eu amei Foi complicado Foi assim Foi difícil, viu Dia de ontem É, a gente viu Eu amei Foi difícil pra gente também Foi o que a gente tava falando aqui Eu, sempre meus vídeos todos São tipo, muito espontâneos Eu nunca faço roteiro de vídeo É muito raro Então, tipo Trabalhar com coisa instantânea Tem tipo, vai, vai É mais de boa pra mim Mas amiga, o que que seria a ideia da Coca-Cola Se não tivesse a empresa todinha da Coca-Cola Pra fazer funcionar Olha, arrasou Uma rainha sensata Ela quis dizer que ela é a Coca-Cola Não entendi Mas vocês achavam que seria um outro tema de prova Essa foi a analogia? Enfim Eu achei que a gente foi meio caricata Por causa dos testes Até porque uma hora pra fazer tudo aquilo Foi tipo, muito corrido Passou meia hora assim Ah, mas dava tempo Vocês fizeram, gente Foi tão corrido que a gente não veio O grupo conseguiu, poxa O grande problema é que Como a gente tava conversando Todo mundo aqui faz tipo, muito sozinho Sim A gente faz muito sozinho Tipo, no meu caso Eu posso falar por mim Eu aprendi todos os meus editores sozinho Tipo, aí eu aprendi em cinco minutos Mas sabe o que é legal, gente Eu acho que no começo Assim, até hoje em dia A gente faz muita coisa sozinho Então eu acho que é importante isso, sabe Na nossa carreira a gente faz Ah, é verdade A gente faz tudo sozinho Mas eu não quero fazer tudo sozinha pra sempre Não, gente Primeira coisa que eu vou fazer Quando começar a ganhar dinheiro De verdade, né Aqui com o YouTube Depois do cenário, né Que vem aí Talvez até o final do ano Vai ser contratar alguém Pra editar meus vídeos Gente, eu perco muito tempo Editando os meus vídeos E eu acho que a minha edição É muito amadora Muito básica Porque justamente Eu não tenho tempo Pra me aperfeiçoar E pra fazer uma mega super edição Então a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser contratar alguém Pra editar os meus vídeos Inclusive, ó Logo podem começar A me mandar currículos Muita coisa sozinho Porque se uma hora der um problema É você com você É Sabe Isso é verdade E quando você faz sozinho Você consegue delegar Pra outras pessoas depois, sabe Mas o seu grupo não era, tipo Mas vocês arrasaram Mas eu gostei da prova ter sido em grupo Foi incrível Gostaram de prova em grupo? Não Não Foi legal Quem lembra da prova Mimo Secret, gente Da temporada passada Isso Recebidinhos Agora todo mundo lembra Tivemos problemas com recebidinhos Algumas pessoas entregaram Outras não se identificaram Um beijo pra mais Saudades Inclusive, vou usar isso aqui Como uma oportunidade de gancho Pro vídeo que eu fiz aqui no meu canal Fiz um vídeo aqui Falando o que aconteceu Com cada participante Da primeira temporada De Corrida das Blogueiras Modéstia, a parte desse vídeo Ficou muito legal Não ficou um vídeo muito grande Então se você não gosta De vídeos longos Vai lá assistir Eu investiguei a vida de todo mundo Inclusive, falei sobre a Mariana Que tá aí desaparecida Nas redes sociais Mas vocês são mais FBIs do que eu E conseguiram localizar O que ela tá fazendo da vida Eu deixei o comentário fixado lá Da pessoa que realmente Entendeu Cadê a Mariana Então vão lá assistir esse vídeo Ficou muito legal também Mas só depois que terminar isso daqui, tá? Vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês Papel higiênico É, não Ela não usava, gente Uma pessoa assim Né, enfim Porém, mas dessa vez Tivemos um upgrade Sim, é uma evolução É a segunda temporada, né, gente Tem que ter uma evolução Não é mimo agora Não Se em um ano As blogueiras recebem mimos Nos outros Elas já são contratadas E fazem publis Por isso que hoje A prova se chama Publi Secrets E como que vai funcionar A Publi Secrets? Meninas Vamos ter sacolinhas aqui Com vários produtos Diferenciados dentro Mesmo esquema Da temporada passada, tá? Surpresa A sacolinha tem um produto Surpresa E dentro Contém um briefing Que nada mais é Do que um passo a passo Do que vocês podem E não podem falar Nessa Publi Desse produto A Publi, meninas Pra você que tá em casa E não sabe o que é É a publicidade do produto É a Publi ali Que paga nossos boletos Tudo das influenciadoras Exatamente Nunca fiz Inclusive Adoraria fazer Donas Marcas Logo Eu vou começar Correr atrás de vocês Mudar Como é que fala Mandar media kit Pra vocês Porque eu quero fazer Publi também Todo dia Pra ter a Publi A diferença do Mimo E da Publi Pra quem não sabe No caso O Mimo A gente recebe E é opcional A gente divulgar ou não Mas a Publi A gente tem que seguir A risca A gente tá recebendo Porque tem marca Que manda E não paga nada Pra gente Exatamente Tem que pagar Donas Marcas Tudo Exatamente Mas é tudo segredo Porque aqui é a Publi Exatamente E aí vamos fingir Que vocês estão recebendo Tá, gente Então chegou lá A Publi Pra vocês fazerem Vai ter um tempo Aqui no QG Pra vocês lerem o briefing Estudarem Cada um no seu cantinho Pode sentar com calma Lê o briefing com calma Se atentem no que pode E o que não pode falar Tá tudo escrito ali Se vocês estudarem o briefing Vocês não vão se embolar É óbvio Que a apresentação Da Publi Vai ser feita ao vivo Pra gente no palco E tem uma jurada especial Que entende de Publi Essa entende Que inveja, gente Puta que pariu Eu vou te contar uma coisa Mas a gente prometeu Que a Leia Teria uma vantagem Que você vai ver Sacola por sacola Na abinha da sacola Tem uma etiqueta Com o nome do produto Então você vai poder Ler todos os produtos Você vai poder escolher O seu E você vai poder escolher O de cada um Dos outros participantes A ordem você não pode mudar Então por exemplo Uma maquiagem Número um Então essa é a primeira Que tem que se apresentar Então aí você usa A estratégia que você achar melhor Boa sorte Arrasem Porque ano passado Poxa, Mari Você não limpa a bunda Gente Mas quem sabe Esse ano tá pior ainda A gente gosta de botar Uma pimenta a mais Ali no negócio Vamos lá então Que vença a melhor blogueira Hein, gente Arrasem Gente De todas as versões Dessa música Essa aí Da segunda temporada Que é a mesma Da primeira É a minha favorita Depois eles ficam fazendo Remix todo ano Mas pra mim Essa é a música Do Corrida das Blogueiras Eu quero passar Minha verdade Inclusive Uma Eu não lembrava disso Na escola ainda No ensino médio Não foi nem na faculdade Eu tive que fazer Um trabalho Que era de rádio Que a escola que eu estudava Tinha umas matérias aleatórias Assim E aí Tinha um trabalho de rádio Que a gente teve que fazer Um spot Que é aqueles comerciais De 30 segundos E o nosso produto Era papel higiênico E aí a gente A gente pegou no Google Não foi nem a gente Que inventou Mas a gente fez uma chamada Tipo assim Papel higiênico Neve Pra você que mora Em um país tropical É a sua chance De enfiar neve No pi Daí tinha aquele pi Ai, gente Enfim Isso aí Quando eu fui olhar O que era Cada sacola Eu olhei todas E eu fiquei entre duas Eu fiquei ou entre a esponja Ou entre o papel higiênico Quem assiste o RuPaul Sabe que a Monet Ficou famosa Por conta da esponja Por quê? Porque virou meme Dentro do reality Gata Eu sou totalmente Planejado Meu amor Eu falei Eu vou pegar esse papel higiênico E vou arrebentar com ele Spoiler Ela foi pro flop Vou fazer ele Virar minha verdade Porque não era a verdade De um participante Eu gostei muito Vai Vai debochando Vai debochando Que como é que o Rafa falou Na quarta temporada Que piranha morre pela boca Saber que essa seria a prova Porque quando eu descobri Que eu ia entrar no reality O meu namorado virou pra mim E falou assim Tabata Se você tirasse o papel higiênico Naquela prova O que você faria? E aí a gente ficou treinando Vários objetos em casa Pra mim fazer Como se tivesse recebido Então eu meio que já tava Preparada pra isso Eu já esperava Que fosse alguma coisa de recebido Alguma coisa assim Nesse sentido Achei que foi bom a prova Mudar um pouco E dessa vez ser uma publi Pra ser um pouquinho diferente Não ficar tão igual ano passado Todo mundo já imaginava Que ia ter essa prova Mas foi bem diferente Da outra temporada Os produtos eram bem diferentes Porque agora Como tem maior número De competidores Também os produtos São mais variados Hello, hello Hello, hello Gente, tô muito feliz De estar aqui com vocês Os meninos convidaram Junto com essas juradas Maravilhosas Tô ansiosa Tô conhecendo o rostinho De vocês Tava ali no backstage Só de olho No nervoso de vocês Eu com essa prova Ah, tá maravilhoso Que vocês estão sentindo Vamos começar E aí Qual que é o seu produto Conta pra gente É o icônico papel higiênico Papel higiênico Que deu o que falar No ano passado, né Deu o que falar No final você se identifica Com o papel higiênico Eu já terminei minha publi Ah, você já tem uma noção Do que vai falar Então, você se identificou Com o produto Demais Eu me identifico demais Ele fala muito sobre mim Fala muito sobre você Mas tem o meu brief Que não pode falar Sim, sim Diretamente sobre o objeto em si Sim Entendi E você vai pra um lado Mais cômico Qual que é a pegada Não, vai ser totalmente Uma coisa super de boa E tipo, as pessoas Não ficam surpresas Assim, espero As pessoas realmente Ficaram surpresas Mas não sei se de uma forma positiva Vamos lá de olho Vamos ver aqui Quando eu tava escolhendo o meu Eu falei assim Tem que ser uma coisa icônica Pra ficar marcado Por mais que eu não ganhe Como principal Mas que eu vou ser salva Então eu peguei e falei Vou ficar com o papel higiênico Porque acaba se tornando um meme Eu me identifico super com o papel higiênico O papel higiênico é a minha verdade, cara Assim, o papel higiênico é a minha vida Vai debochando A véia foi certeira E escolheu o papel higiênico Essa era a vantagem dela Então ela escolheu Esse papel higiênico Pra quê? Pra mostrar Que ela vai transformar Um flop Num top Será? Será? Eu acho que Falamos juntas Sim E você, Kenia Linda Então Eu recebi uma esponja Só que a parte mais difícil É que eu não posso nem falar De maquiagem Nem de limpeza Na hora que eu vi a esponja Eu vou falar Maquiagem Eu vou falar Não pode Ah, mas Será que não pode falar de unha? Porque tem aquelas decorações na unha que a gente faz com esponja Assim, né? Eu fazia muito quando eu era adolescente Até uns dois anos atrás Eu lembro que eu fiz de novo Dá pra usar super Hum, e você já achou um caminho pra seguir? Como que tá? Queria usar pra uma parte de... Não seria decoração Mas que seria pra ajudar um trabalho Hum, gosto Tá bom Dá pra usar também pra fazer tipo carimbo, sabe? Cortar ela e aí usar como pincel pra pintar alguma coisa Eu acho interessante Acho que não pode perder a segurança, né? Na hora de falar e deixar de voltura Mas vamos lá Quando as meninas entraram Eu achei maravilhoso Porque elas são inspiração, né? Não adianta E deu uma acalmada também Às vezes a gente pensa que é uma coisa assim Tipo, de outro mundo Mas elas falaram do jeito que deixaram mais fácil Vamos lá Você Ai, cabelo bonito Ai, obrigada Ai, tá muito boazinha, gente Você é mais malvada Você é malvada Tem peruína Eu faço cabelo horrível Nossa, que psicóloga Não tava com tempo de fazer esse cabelo? Não, querida? Tava com pressa? Pior que não Pior que estava Então, eu recebi essa maravilhosa fita de isolamento Que dá pra fazer várias coisas super criativas Mas eu vou deixar esse spoiler lá pro palco Não vou contar ainda Mas tive algumas ideias Vocês estão com o briefing Então estão anotando as ideias e tal Sim, o briefing aqui Tô fazendo tipo um roteirinho Só pra eu não me perder Pra deixar as ideias mais claras Legal A ideia de um briefing E de uma identidade durante o briefing É que você realmente esteja Fluída Sim Ele pede momentos Coisas boas e momentos felizes Isso Ah, então já tem esse direcional Tá bom Gosto Caso Gente, a Ana Cardoso é tão linda Ela é menor que eu Eu não sei como Ela é muito baixinha Mas ela é muito fofinha A coisa mais linda Eu assisto todos os vídeos dela Meu namorado já tá cansado de ouvir a voz dela Ele assiste junto O meu namorado Meu namorado Meu namorado Não tem muita escolha Eu adoro ela Ai, ainda pirando Que eu tô vendo ela Em carne e osso Aqui na minha frente Eu recebi Itens de praia Pessoa que quase nunca vai à praia Mas a ideia é meio rápido Eu vou usar eles de outra forma Inclusive, eu não sabia que você ia estar aqui hoje Eu vou criar o Paloma Space Ótimo Gente, adorei Na Space, YouTube Space Paloma Space A gente tá conectada Cara, na Cardoso Que mulher Que mulher Vibes Eu só não posso falar que eles são pra uso infantil no meu briefing Mas a gente vai colocar eles de forma diferente Vamos colocá-lo no Paloma Space Entendi Bom, a Paloma já tentou ali me conquistar Sentiu um jogo ali de Olha, gosta de mim e tal Puxou um pouco o meu saco, talvez Brincadeira Mas ela falou do Paloma Space, né? Por causa do meu escritório Que também chama na Space Que ela vai tentar, assim, inspirar Enfim, colocar o produto dela Que é a pazinha ali de praia Enfim Não sei muito bem como que vai ficar isso na prática Não entendi a ideia dela A sacada dela Mas vamos ver Tô só de olho E você, Oliveira? Então, o meu é um ossinho Só que eu não posso falar Que é... Não posso falar nem tipo de menção a cachorros Eu não sei A minha dúvida é se eu posso falar ossinho Porque... O que que tá dizendo o briefing? Enfim, você tem que se atentar no briefing Se o briefing, ele tá falando Não diga ossinho Você não pode dizer ossinho É, somos uma empresa de segmento de ossinhos Aí, no final, tá escrito assim Não faça nenhum tipo de menção a cães Então, se eu não posso dizer isso Falando de cães Uma das coisas que a gente vai avaliar aqui na prova Isso é um recado importante pra todos vocês, tá, gente? Uma coisa que vai ser avaliada É a interpretação do briefing Ah, mas eu posso fazer? Eu posso falar? Tem que ir da interpretação de vocês Eu amo que ele foi, tipo, tirar uma dúvida E ela... Ai, a interpretação é de vocês Mas se não tá escrito no briefing Não pode falar Então, pode falar Entende-se que pode falar, né? Eu lembro que o Ego fez um acessório Tipo gravata e tal Eu acho que se eu recebesse um ossinho Eu também ia pra esse lado mais de acessórios Mas talvez eu não pensaria em gravata Eu acho que eu ia pensar Em alguma coisa pra cabelo, talvez Ou alguma coisa Tipo, ai, fantasia De pedrita Alguma coisa assim, sabe? Pra ele dar o cabelo Um rabão aqui em cima E aí amarrar o ossinho nele Ia pra esse lado Pra esse caminho Mas é a mesma coisa que o Ego fez De acessórios, assim Então, acho que foi um caminho ok Aí o que eu pensei? Pra tirar totalmente o foco Dessa questão de animais e cachorro Eu pensei em fazer uma gravata borboleta E eu vou falar que é um recebido Em parceria com a Moschino Porque a Moschino faz bastante coisas desse tipo Porque aí eu vou fechar E vou colocar na hora Eu já fiz o teste ali Ficou bem legal Mas aí é um item de acessório Mas aí o ossinho já não tem uma marca? Já não é uma empresa de ossinho? Então, mas é em parceria com a Moschino A Moschino faz roupas É tipo, rolou uma collab É, uma collab Eu pensei nisso Ah, tá Gente A Moschino faz bastante coleções bem irreverentes Eu pensei em ligar uma coisa na outra E usei isso ao meu favor A criatividade Também trazer informação de moda Que é o que eu sempre faço no meu canal Você tá na boa? E você? Tá na boa? Na boa Gente, meu produto Olha o meu produto Eu achei icônico Foi icônico Gente, uma chupeta E aí no meu briefing Eu não posso falar nada Que sugere fantasias Nem sobre crianças Porque é uma chupeta para adultos Uau Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer mais esse lado, assim De carência adulta De que adultos também podem chorar E ter os seus momentos de, né Desespero E o que você faz nesses momentos? Super adulta Entendi Bom, eu recebi uma chupeta E aí eu falei assim Gente, o que eu vou fazer com uma chupeta? Não é porque nós somos adultos Que a gente também não tem momentos, né De fraqueza Eu amo que ele tá no depoimento Mas ele tá vendendo o produto dele Chorar e tal E por que não? Quando uma criança Quando vai Quando tá triste Porque nós adultos também não podemos Mas você tem um texto já na cabeça Tem, eu fiz um textinho Porque tem que trazer veracidade, né O público sempre tem que Ou que você realmente admira o produto Que você conhece o produto Ou que você está conhecendo e acha legal Tem que trazer um Um ar de desejo Pra quem tá assistindo, sabe Tipo, nossa, olha que boa ideia Nossa, eu quero também E complementando a Ná É um ar de desejo Com uma inovação Tipo assim Eu preciso passar pra vocês Uma coisa muito legal Sem ter aquele lance Meio de publicidade Tem uma coisa mais contraída Entendeu? Eu vi que nas suas anotações Você colocou o quê? Por apenas Dezenove e noventa e nove Será que essa frase Não soa meio publicitária demais? Televisão, anos noventa Tipo, os termos compre Os imperativos Os imperativos Não é uma garota de publicidade, né Gente? Isso aí Eles não Nem sempre são positivos A gente tá sendo boazinhas aqui, viu Dando diquinhas Mas é verdade Porque isso A pessoa Eu já pularia essa história Não sou obrigada Não sou obrigada a nada Sabe? É, quando se faz uma publicidade A ideia é que aquilo seja um conteúdo, né Pensando que você é um influenciador Diferente de, sei lá Você tá no site da marca E daí tem lá um cupom Compre agora Com frete grátis Para tal região do Brasil É totalmente diferente Então faz sentido Isso que elas estão falando Já causa esse efeito Assim na pessoa Então acho que foca mais na mensagem No mood do negócio Do que realmente O poder de compra, sabe Porque eu pensei em também dar Cupom de desconto E é por isso Ah, tá Depois pode chamar um cupom de desconto Mas não falar talvez Quanto que custa Tá Entendeu Porque eu mesma não falo O valor dos meus publis Aí falo Gente, mas tá rolando um cupom 5% A pessoa já brilhou Ele fala Nem sei quanto custa Mas eu quero um cupom de desconto Beleza Tá bom Vou adaptar aí Ju Ai, gente Que ícone Olha o produto da Ju Qual que é? Disquetes, mana Sim Eu amei Vocês eram Vocês já tinham nascido Eu já tinha nascido Eu usei disquete, mana Eu usei Usava muito Gente, eu usava um disquete Desse tamanho Que era o tamanho De quatro desses disquete E você, mana Conta pra gente Qual que é a sua linha De raciocínio Como que tá rolando A sua publi Então, eu não podia Não usar Nada de antigamente Ou a palavra Vem, se agir Então E daí tinha que ressignificar Eu primeiro ia pela Pela dica de edição de vídeo E guardar vídeo Mas daí Com ressignificar Eu pensei E eu lembrei do seu brinco Ontem que eu achei maravilhoso Grandão E daí eu fui pelo estilo de acessórios Que você pode customizar Eu já te vi Eu quero receber Que pode customizar Pô, pior que é a cara da Mayra mesmo, né? Eu achei legal Essa ideia da Ju De transformar em um brinco Em um acessório Eu não sei se eu pensaria nisso É difícil a gente pensar O que a gente pensaria Ou não pensaria Agora que as outras pessoas Já pensaram nisso, né? Mas Uma coisa legal É de fazer acessórios Tipo Sei lá Fazer um porta-caneta, sabe? Tu cola quatro disquetes Não sei quantos disquetes Que ela tinha ali também, né? Mas tu cola quatro e um embaixo Já tem um Porta-trecos vintage Então eu acho que talvez Iria um pouco mais Para esse lado de acessórios Mas a ideia dela do brinco Foi melhor do que a minha Transforme o look Pode usar Com parzinho Sem parzinho Então você vai Customizando Olha Me interessa Me interessa O seu recebido Já assistiria O recebido dela E o publi Até o final Provavelmente Tempo lá O conceito eu amei Eu quero ver isso na prática Todos os conceitos Assim, né? Tem uma pegada Cada um com a sua cara Com o seu humor Mas acho que na hora Realmente Vale tudo, sabe? Exatamente A ideia pode ser boa Mas a execução tem que ser melhor E quando a gente acha Uma ideia boa Quer dizer que a gente Vai estar com a expectativa De lá em cima, tá? É, exatamente Meninas E meninos também A gente vai deixar vocês aqui Com as nossas dicas Pra vocês pensarem bastante Isso aí Tá? Temos esse tempo agora, né? Da pressão Do silêncio Da concentração Então usem isso A favor de vocês Vamos ver o resultado Vamos ver o resultado da prova Vamos ver o resultado da prova Vamos ver o resultado da prova Então, pessoal Eu recebi esse enchimento Da ecopaper, pessoal Muito legais, pessoal Eu vou deixar o link Do site e do Instagram Ela tem o vício de linguagem Pessoal, pessoal, pessoal Gente, gente, gente Vocês encontram todo tipo de produto Pra gente poder dar continuidade Nossa, né? Nossa, né? E lembrando que a ecopaper Tem uma causa super legal Com o meio ambiente Que todos os produtos deles São biodegradáveis Então, assim Gente Se o roteiro tivesse impecável Ela teria ido bem na prova Mas ela não foi Primeiro que ela não conseguiu finalizar No tempo Quando deu um minuto Eles falaram Já deu, Leia Acabou Então, se o roteiro realmente Tivesse impecável Ela teria conseguido falar tudo Em um minuto E, tipo assim Eu não entendi direito Qual foi o conceito Do produto dela Tipo, era um enchimento Mas era, tipo Papel Ela falou que espuma Faz mal pro meio ambiente Mas papel também faz Aí, no meio do caminho Ela lembrou que o papel faz mal E daí falou que, na verdade Aquele ali era super sustentável Achei confuso A hora que eu não podia Do briefing Eu segui todas as regras Bonitinho Então, acho que Pelo menos salvo Eu vou ficar Mas eu vou ganhar algo Olá, Flores Meu nome é Tabata Coziol E hoje a FIT Uma empresa de fita isolante Uma empresa de fita isolamento Me convidou Pra eu trazer Dicas de como usar A fita isolante De uma maneira super criativa No seu dia a dia A primeira maneira Que eu achei Pra usar a fita É com esse lindo cinto Que eu preparei pra vocês A fita é totalmente descartável E você amarra E você amarra assim Do jeito que você quiser Com um nozinho Super bonitinho E fica todo estilosinho Pro seu look Você também pode fazer Uma linda faixinha de cabelo Que eu coloquei aqui Pra vocês verem Eu já amarrei ela E aí é só colocar Na sua cabeça E no vídeo de aniversário Que eu mostro Como fazer um piquenique Com os seus amigos Eu ensinei vocês Com a fita A fazer uma linda Toalha de piquenique Pra você sentar em cima E não sujar As suas roupas E também Delimitei o nosso Campo de futebol Pra todo mundo se divertir Eu falei Fita isolante Ela passou Tipo assim Dois segundos Ali do negócio Mas eu acho Que ela foi super bem Teve essa questão ali Que ela vai comentar Que ela trocou Fita isolante Por fita de isolamento Só que eu acho Que não é um problema Porque na mesma hora Ela já se corrigiu Então se fosse Num vídeo editado Ela teria cortado Essa parte E se fosse num ao vivo Que é falando Na frente de todo mundo Ela se corrigiu na hora Então às vezes acontece Da pessoa Trocar as palavras Se confundir O próprio de uma depressão Vive se confundindo Ao vivo E aí na hora percebe Se corrige Faz uma piada Pra quebrar o gelo Então eu acho Que quanto a isso Não teria um problema Eu acho que ela foi Super bem nessa prova Na fita de isolamento Eu me corrigi depois Mas eu acho Que ela ganhou inclusive Ela realmente foi muito bem Fiquei muito sentida Por isso Porque eu não queria ter errado Eu consegui falar Tudo o que eu queria Num minuto Então eu fiquei bem feliz Oi, oi, mana Zine Freire aqui E hoje eu recebi Um recebidos incrível Aqui na minha casa Que é nada mais Nada menos Do que a Supeduta O que seria a supeduta? É uma supeta Para você Que também é adulto Assim como eu Porque não é nós Só porque somos adultos Que não temos aquele momento De sofrência De carência pelo boy Então pra você Que também é carente Às vezes não tem o boy O boy dá um pé na sua bunda Simplesmente Temos a supeduta Para ter Esse bapho Da nossa vida E o mais legal De tudo isso É que temos um cupom De desconto Com o cupom VINIFREIRESCHUPETINHA Você ganha É um set de desconto Então é só Arrastar pra cima E confira Esse produto Todo mundo Morrendo de rir Aqui atrás Só o ego Que não quis Até ele tava pensando Ainda no que ele ia falar Tava assim Sério Ou ele não deve ter entendido Na hora Não sei Mas o resto do pessoal Todo mundo morrendo De rir Como eu Você já pode estar usando Tá bom Vini Já entendeu Eu tô com a Paloma Camines E vocês sabem Que eu tô no meio Daquele diário da obra Lá do canal Enfim Tô criando junto com vocês Mostrando tudo Paloma Space E pensando nisso A Summer Mandou pra mim Gente Olha isso Que fofo Isso são moldes de gesso Pra você poder Customizar a sua decoração Da sua maneira Como que funciona Eles mandam o kit Pra você Vai esse kit bonitinho Com o molde Que você pode escolher Outros modelinhos Lá no site A sacolinha Com o saquinho Com o gesso Eles também tem lá Tá? Vou deixar o link aqui No izinho do canal É só clicar Nunca sei qual que é o lado Como que funciona? Super fácil Você vai preparar O teu gesso Vai colocar aqui No teu moldezinho De caranguejo Super tumbler Vai colocar até o finalzinho Deixa secar Quando secar Você pode só destacar Decorar da forma Que você quiser E colocar onde você achar melhor O meu Eu vou colocar na porta Do meu banheiro Com vibes Praianas Aqui do estúdio Tá? É isso Clica aqui E vai comprar o seu Tá bom? A Paloma foi super bem Ela usou o tempo Muito certinho Ela não se confundiu Em nada Pra mim Ela devia ter levado Essa prova Porque a Tabata Teve ali Aquele errinho Então Entre as duas As duas foram super bem Só que eu acho Que por ter conseguido Falar tudo De uma forma Bem fluida A Paloma A Paloma devia ter ganhado Acho que eu saí Com a voz Meio Ah, mas É normal Um pouco de pressa Porque eu falo muito Eu só tinha um minuto Pra poder vender O meu produto Entregar o meu publi Mas acho que deu Acho que saiu legal Não sei Vocês acharam? O que vocês acharam? Todos Gente, vocês não tem noção Do que aconteceu comigo Eu recebi Gente, por e-mail Uma carta E eu não acreditei Até que eles me enviaram Na minha casa Tem um autógrafo Do Jeremy Scott Gente O estilista Da Moschino Me notou E eles me mandaram Gente, vocês não vão ter noção A nova coleção de acessórios Que é com uma empresa brasileira Aqui Gente E é incrível Tem três cores Tem a preta A amarela E a rosa Eu não sei porque Eles não me mandaram a amarela Mas acho que a preta também É muito bonita Inclusive a rosa Eu amo o que ele vai falando Vai criando fanfics No meio da fala deles Tipo Ai, tem a preta Tem a amarela Inventou um monte de coisa Não sei porque Que eles não me mandaram a amarela Foi mandada pra Ana Cardoso Gente Imagina o look Que ela vai montar, hein Eu vou colocar aqui pra vocês Pra vocês verem Que produto de grife, gente Não é um bicho de sete cabeças, não É uma gravata incrível Que é da coleção Skull Que eles fizeram agora E mandaram pra alguns influenciadores Aqui do Brasil Gente Olha isso Eu vou usar muito, muito, muito E eu tô muito ansioso Porque foi um time bem, bem reduzido De influenciadores Que eles colocaram Ai, tá batendo no microfone Tá doendo no ouvido Obrigado, Ego Cadê um minuto Embora Gente, eu acho que Ego Se vocês estiverem assistindo Saiba que eu adoro você Adoro seus conteúdos Mas eu acho que o Ego Devia ter ido pra esse flop, gente Porque Primeiro que ele não conseguiu Concluir a publi, né Enquanto ele falava Ele Acabou o tempo dele ali, né E Ali no briefing Tava escrito Tipo, ah Diversificar o público E ele Vendeu o produto Como se fosse uma coisa Muito exclusiva Que só os influenciadores Tinham recebido E tal Não parecia que era uma publicidade Que ele tava tentando vender um produto E sim Um recebido Uma coisa que ele tava tentando mostrar Pro público Que ele recebeu Talvez tenha rolado um pouco Dessa confusão aí De É um recebido É uma publicidade E por ser uma publicidade Eu acho que ele não Vendeu o produto dele Fora que ele citou Outra marca E ele explicou Que era colab E tal Então Tudo bem Só que Ele não citou em nenhum momento A marca de ossinhos Ele falou Ah, é com uma marca Aqui do Brasil Mas deu o principal foco Pra Moschino É Moschino que fala Não sei Não sou ligada Nesses negócios de grife Então Por conta disso Acho que talvez Ele deveria ter ido Pra esse flop E Eu não lembro quem foi Foi a Leia E a Kenya Eu acho, né Eu não lembro como Que elas foram também Vamos ver Como que foi a performance Delas Talvez eles Salvaram o ego Porque As outras tiveram Mais pontos errados Eu não tenha conseguido Falar tudo que eu gostaria De falar Que eles tenham Comprado a ideia Porque Modéstia à parte Eu achei incrível Oi, coloridos Tudo bom? Então Vocês sabem que eu sou Uma pessoa muito colorida Gosto de ousar Nas cores Ah, é que no briefing Tava escrito Não usar a palavra vintage Então Eu já iria pro flop Porque eu falei Lembra de fazer Uma decoração vintage Aí eu teria me lascado Não é porque eu tenho cabelo colorido Que eu não uso cores, né E a marca DK Me mandou Esses acessórios lindos Que, peraí Vocês não estão entendendo nada, né Então Eles são customizados Você pode colocar Da cor que você quer De acordo com o seu humor De acordo com o seu look Você pode usar Um lado só Ou você pode usar Os dois lados Como hoje No meu look Eu estou aparecendo Mais esse lado Eu vou deixar um só Mas dá pra você usar Parzinhos Dá pra você Ou usar Se for mais ousada Usar um de cada cor Ou Usar um lado só Como eu estou fazendo Eu vou deixar o link Deles aqui embaixo Pra vocês irem lá Dá mais uma olhadinha Em outros acessórios Customizados Que tem por lá Que você pode usar Da maneira que quiser Eu acho que foi bem E eu consegui apresentar O que eu queria Dentro do tempo Lembrando que essa ordem É, tipo assim A Ju, ela não foi Nossa, super bem A melhor de todas Arrasou Mas ela não foi mal Em eventos Os stories Para vocês Para vocês Arrastarem Para cima E comprar Bem, eu tenho Muito nervoso É, ficou bem confuso Tipo Não é nem que Ai, que ela falou mal E tal Tipo assim Ela estava nervosa Deu pra ver que ela estava nervosa Mas isso Ok Isso não é um problema Mas o problema É que eu não entendi O que ela queria Exatamente Stand Produto Divulgar um evento Vai colocar as informações E o cliente vai vir Eu não entendi direito Não comprei a ideia Então acho que eu consegui Controlar bastante Eu consegui passar a minha ideia Não sei se da forma que eu esperava Mas consegui passar Também consegui entregar a tempo A prova Que eu acho que foi importante Para mim Palmas para as nossas blogueiras Né, gente Ó, as publis Os mimos são de vocês, tá? É Não sei se vai ser conveniente O papel higiênico Às vezes precisa, né, gente? Nunca se sabe, né, o momento Nunca se sabe A situação do hotel Que a gente está hospedada, né? Às vezes pode ser que é o que é preciso Acho que as meninas Podem se retirar Enquanto a gente vai deliberar Difícil Vamos começar falando um pouquinho Da Ju Era o disquete O que vocês acharam Um pouquinho da Ju aí Eu achei que ela nem falou Que era um disquete É Ela nem falou Ela trouxe um disquete E já foi montando um brinquinho Falei, mas querida Como assim? E a Ju No QG das blogueiras Quando vocês entraram lá Ela mencionou que o disquete Poderia ser um brinco Da Maíra Medeiros Eu achei que essa ideia Seria incrível Se ela trouxesse aqui Para a prova de fato É, mas daí Ela vai ficar falando De outros influenciadores No meio da publicidade dela A não ser que fosse Um brinco da marca Maíra Medeiros Abordou, né? Ela não abordou Que seria um brinco da Maíra E sobrou tempo também Ela poderia ter incrementado Acho que um pouco mais, né? Tinha um minuto, né? Mas ela teve um ponto positivo Na questão Que ela explorou bastante O brinco Mesmo não falando do disquete Acho que ela explorou E ainda fez o call to action Que é o famoso Arraste pra cima Sim Vendendo produto E isso é interessante Para a marca É uma publi, afinal, né? A gente quer vender O produto do nosso cliente Eu acho que o disquete É um item que é muito versátil Dá pra você fazer Muito mais coisa Do que ser só um brinco No tempo que elas tiveram Pra pensar sobre esse briefing Acabou sendo Muita pouca demonstração Que ela trouxe Oi, meu amor Fecha a porta Pra eu terminar de gravar Que susto que eu levei A gente vai falar Um pouquinho da Paloma Ela tinha lá O brinquedinho de praia E ela resolveu Que o brinquedinho Seria um item Auxiliador ali De reformas, né? Isso Gostei que ela Vinculou com um vídeo Que ela já tem no canal dela Eu achei isso muito legal Que é um diário de reforma Muito legal E é uma coisa Que tá super em alta Entre as blogueiras É como se a gente Visse um vídeo Que é a continuidade Do canal dela Não parece uma publi Solta no canal à toa Isso é uma coisa Muito legal Muito positiva Que a Paloma fez Até isso durante um publi É uma publi Aproxima os fãs Sabe? Tipo, é como se Você me acompanhou Ai, gente Eu tô tendo pra montar aqui O meu estúdio O meu cenário Seria muito legal Fazer uma publicidade No meio desses vídeos aí Né? Mas enfim Não sei se eu Já sou relevante Para as donas marcas Quererem anunciar comigo Mas Seria muito legal Canal Agora eu tô aqui Num processo de mudança De obra Isso causa Um ar mais Autêntico Mais Espontâneo e íntimo Isso Quando ela contou no QG Eu achei Nossa, essa ideia Não vai rolar não É, a gente não tava Botando muita fé Mas a Paloma Me surpreendeu também Vamos falar do ego agora Gente, o ego Ele trouxe o ossinho Pra cachorro E ele transformou isso Num item de luxo De uma marca De uma grife Numa gravata borboleta Eu gostei muito Da ideia do ego Eu só acho que o ego Durante o discurso dele Ele já poderia ter ido Amarrando a gravata É, isso Deu uma atrapalhada nele Ou então ele poderia ter Deixado já enrolado E aí deixar só pra amarrar Ali na hora Ele tava tremendo A gente percebeu Ele ficou muito nervoso E eu queria ter visto A gravata amarrada Ele não precisa Eu acho que ele não precisava Ter amarrado a gravata Mas já que se propôs Ou já deixar o lacinho Amarrado Porque já podia ter preparado Antes pra trazer alguma coisa Talvez Tipo a Tabata Trouxe o negócio Já amarrado E aí só vestiu na hora Ou se ele não tava conseguindo Amarrar Porque ele tava muito nervoso Sim E um ponto importante É que ele deixou Como se fosse uma coisa Muito exclusiva Que só ele recebeu Mais alguns criadores Influenciadores E eu também E não abriu pro público Que eles também Podem ter acesso Aquele produto E na verdade A proposta da prova Que tá aqui no briefing Inclusive É fazer uma publi Aumentar as vendas Arrasou Exatamente Ele se Assim fica limitado Parece que ninguém vai conseguir Se boicotou isso Ele não conseguiu finalizar Os stories O tempo dele Acabou antes dele finalizar Vamos falar agora Da Kenia Gente Que trouxe a esponja De lavar louça Pra gente O que dizer da Kenia O ponto positivo da Kenia É que ela trouxe o produto Ela falou que ela ganhou Uma esponja E também falou Que ela ia dar Uma outra função Pra esponja Ela já assumiu Isso no discurso dela Exatamente Isso pra mim Foi um ponto positivo Virou meio que um cartão De visita Pelo que eu entendi Eu não entendi É eu acho que Pelo que eu entendi Eu não entendi Muito tempo Na verdade Como é que vai usar Aquilo em evento Pra você se destacar Usar aquela esponja Pra colocar seu cartão De visita Eu achei que ficou Uma ideia meio perdida E muito distante De um público E posso falar Eu achei ela meio morta Gente No discurso dela Nossa Não achei meio pesada Ela podia falar Tipo Ai Achei ela meio pra baixo Achei meio Né Mas Poxa Ou Falar que ela podia Tá mais animada Que ela podia Tá mais empolgada Mais feliz Mas Meio morta Nossa Ela é bem desanimada Uma sensação de desejo Desanimada Ela não entregou Aquilo que você falou Quando você vende um produto É importante você colocar Sua alma ali Pra pessoa que tá assistindo Também se interessar Por aquilo Se você não gosta Ninguém vai gostar Exatamente Eu acho que faltou ela acreditar Mais no que ela tava vendendo Vamos falar agora Do Vini Freire Da chupeta Que eu particularmente Adorei a ideia dele Eu achei engraçada Eu gosto de publicidades engraçadas Porque é o que me chama atenção É o que a gente faz No nosso canal Né Fih A gente gosta muito De puxar por esse lado E ela acabou criando Um nome do produto Porque no briefing Não tinha um nome Era apenas uma marca De chupeta Então ela criou Um nome muito divertido A chupeduta Eu gostei pra caramba Me surpreendeu muito Eu achei legal Também fez o call to action Que você falou E o cupom Que foi uma dica Ele ouviu a dica Isso é legal Pra gente como gerar Ele soube ouvir E usou o cupom Quem não adora o cupom Gente Por isso que eu acho legal A mesma pessoa Que entrou lá no QG Também tá julgando E não ficar trazendo Vários convidados diferentes Ao longo do episódio É legal porque agrega Mais pessoas e tal É legal pros participantes Também conhecerem Mais pessoas né Mas em algumas provas Específicas Tipo a da Publi A da make artística Do upcycling Eu acho que é legal A mesma pessoa Que foi lá no QG Depois avaliar Porque ela viu Todo o processo Então ela meio que Já tinha uma noção Do que ia acontecer depois Pra daí poder julgar Ou não Bom desconto Gostei da chupeta também Acabou que ele não usou O tempo todo que ele tinha Né Maíra Faltou 15 segundos E 15 segundos É um story É um story Hoje em dia Já dá pra fazer Story maior né Mas na época Era exatamente um story Faz toda a diferença Exatamente o tempo De um story Exato Pra você ver Concorda Mana Eu concordo E eu acho que Um dos pontos mais legais Que ele teve Foi ver muito A personalidade dele Ele é muito engraçado Nas provas Ele sempre fala Que ele é muito engraçado E agora a gente viu Que ele dá conta E ele conseguiu mostrar Ele não entrega Ele estava leve Solto Ele ficou entre os piores Da outra vez Eu acho que Na semana passada Nossa Um upgrade Agora temos a Tabata Que pra mim É um grande destaque Do dia de hoje Eu achei que ela foi Muito boa Um ponto muito positivo Da Tabata É que ela trouxe A fita de isolamento E ela trouxe vários itens Customizados Com as fitas de isolamento Então ficou muito legal Vários itens né Ela trouxe várias possibilidades E super alegre Ela estava solta Ela estava confiante Gostando do produto Tipo Olha como que eu uso E uma coisa Que eu achei inteligente dela Assim como a Paloma Ela também falou De outros vídeos Do canal dela Ela falou de um vídeo De piquenique Que ela já ensinou Não sei o que lá Porque a pessoa Que assistiu esse vídeo Já vai querer ver outro Isso é super importante É isso É legal até Pra publicidade né Tipo Fechar com uma marca Uma sequência de vídeos Assim Então é interessante Com todos os quesitos De falar da empresa Falar do produto Ela agradou a marca Que mandou aquilo pra ela Que contratou a publi E foi muito pontual Ela usou o tempo todo Gente Todos os segundos Que ela tinha pra usar Ela usou Isso é muito legal Gostei também E por fim temos a Leia Que foi a vencedora Da semana passada E a Leia Ela tinha a vantagem De escolher tanto O produto dela Quanto o produto Dos outros E a vantagem E a vantagem Mas Com elas Eu só queria sentar Top 3 Deslizou Fui de novo Parceira É uma amizade Que tem uma amizade De internet Fica aí E a gente A gente tem uma amizade E a gente tem uma amizade E a gente tem uma amizade Meu Deus Twitter Maior babado Maior babado Maior babado Maior babafá Mas a gente vai falar sobre isso na final Calma Calma Que ainda é só o segundo episódio E se você gostou desse episódio Deixa o like Peraí que eu esqueço o texto também Se você gostou desse episódio Deixa o like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Vamos aí rumo aos 10 mil inscritos E no final de semana A gente vai ter o react Do terceiro episódio Da segunda temporada Tá? Comenta aqui embaixo Se você tá gostando De fazer essa retrospectiva Junto comigo Como um esquenta Pra temporada Nova chance E se você chegou Até o final desse vídeo Comenta aqui embaixo Com a hashtag Vini Freire Chupetinha